Coronel, uma visita de cortesia na prefeitura com o comandante do segundo regional, Coronel Nildo, e que vem mostrar que a Polícia Militar está alinhada com o Poder Executivo e também com a questão da segurança de nobres, né? Exatamente. O nosso comandante veio numa visita técnica, de cortesia, fez questão de vir conhecer o nosso prefeito, que muito tem colaborado com a atividade da Polícia Militar. Isso demonstra todo o alinhamento de pensamento e, principalmente, na busca efetiva de resultados para toda a sociedade. Foi falar também de uma possível mudança da sede da Companhia de Nobres. Se, caso isso acontecer pós-período eleitoral, isso vai ajudar bastante, né? É. Atualmente, a Companhia da Polícia Militar aqui em Nobres, ela fica num prédio alocado. Então, essa seria toda uma, além da valorização, mas na melhoria da estrutura para atender a sociedade. Então, nós temos o terreno hoje e, em parceria com o prefeito municipal, com as secretarias municipais, isso muito influenciará de forma positiva no trabalho da polícia. E o que dá para se destacar, que a área da imprensa também destaca, é que há muitas parcerias entre o Poder Executivo, e também a questão da Polícia Militar, na questão da segurança do comércio à noite, né? Exatamente. Hoje nós temos um... Estamos trabalhando muito alinhados com as necessidades de cada comunidade. E isso vem trazendo aí bons frutos. Nós temos aí operações no policiamento ostensivo, nós temos policiamento rural, no comércio, as rondas comerciais. Nas orientações ainda, a pandemia, nós temos sempre reforçando que a pandemia, ela não passou, mas ela depende de uma orientação e uma conscientização. Então, todos esses trabalhos aí, de rondas e demais policiamentos, ela vem ao encontro da necessidade da sociedade, que é uma sociedade mais ordeira, pacífica, em que haja não apenas a sensação, mas a segurança efetiva.